Viver o momento não é esquecer o passado, mas é provar que aprendeu a lição que ele te deixou. Não é a despretensão com o futuro, mas ter a convicção de que o amanhã pode e será ainda melhor. Eu peço que Deus abençoe essa semana que está começando e nos ilumine, nos guie sempre pelo melhor caminho.